Olá, começa agora o Minuto STJ, vamos aos destaques. A primeira sessão validou a possibilidade de autorização sanitária para plantio, cultivo e comercialização de uma variação da cannabis ativa por empresas para fins exclusivamente medicinais e farmacêuticos. Na terceira sessão foi definido que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha não devem ter prazo fixo de duração e devem ser mantidas pelo tempo que for necessário, sem que a mulher precise pedir renovação. E a terceira turma entendeu ser possível o reconhecimento da filiação socioafetiva entre avós e netos maiores de idade, inclusive nos casos em que os nomes dos pais biológicos estejam no registro civil. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!